Fala galera, tudo beleza? Eu sou a Vanessa Harrison e sejam bem-vindos na VandaVan. Hoje eu vou testar a base Power Stay da Avon por 24 horas. É isso mesmo, gente. A base diz que dura 24 horas e o meu desafio é usar 24 horas essa base. Mas antes, já garante o like maneiro aí, já deixa o dedinho no like maneiro. E também, sendo novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreva no canal. Vem fazer parte dessa família. Eu sempre interajo muito com vocês. Tem sorteio da maquiagem, tem sorteio de Shopee, tem muita coisa bacana aqui rolando. Tem também os presentes, os inscritos, as pessoas que são mais engajadas no canal. Tem muita coisa boa, de verdade. Então, pra ficar por dentro de tudo, que eu sei que tu quer ficar, já se inscreve aqui no canal. Bom, gente, sem enrolação, sem blá blá blá, vamos começar a testar essa base Power Stay aqui da Avon. Já coloquei aqui o meu famigerado Arquinhos de Coelho pra proteger as madeixas, que é pra tratar suas madeixas, que nem do comercial da cabeleireira Leila. Enfim, vamos começar aqui, gente, a testar essa base da Avon. Ela diz aqui, a única promessa dela é ser 24 horas de duração. Ela não tem nenhuma outra promessa. Achei a embalagem bem bonita, tanto a caixa quanto a embalagem mesmo, assim, da base, né? Gosto dessas bases da Emis Naga, acho bem interessante isso. E aqui, a única coisa que ela diz é que quanto mais camadas forem aplicadas, maior será a cobertura. Então, a gente vai fazer camada assim. E aqui a minha cor é 1.1 porcelana, tá? É o tom mais clarinho. O meu rosto não tem nada, gente. Só tem aqui hidratante. Só lavei com sabonete facial e passei a hidratante. Nada demais, né? Então, vamos começar a aplicação da base, porque eu vou ficar 24 horas com essa base, meu povo. Eu acabei de acordar. A primeira coisa que eu fiz foi vir aqui, porque imagina que eu vou ter que ficar 24 horas com a base e agora são 7h30 da manhã, quer dizer que é 7h30 da manhã do outro dia eu vou estar com essa base ainda. Se ela durar, se ela resistir, vamos ver, né? Mas, como eu já falei pra vocês, eu já fiquei mais de 24 horas maquiada na minha vida, porque eu trabalho no meio audiovisual. Então, por exemplo, eu vou gravar publicidade. Tem vezes que passa de 24 horas, sério. Então, eu já fiquei 24 horas maquiada, sei como que é. Porém, agora estamos aí no meio do negócio desse bichinho que a gente tem que ficar em casa. Então, eu não tô saindo, nada. Eu vou testar essa base dentro de casa. Então, a probabilidade de eu tirar pelo menos um cochilo é alto. Ainda mais que eu tô aí tomando medicação pra labirintite, gente. E ela dá sono. Então, vamos ver aí como que vai ser essa questão toda. Eu sei que eu vou testar aqui a base. Vamos começar. Olha, gente. Eu acho muito legal esse tipo de embalagem. Gosto bastante. A base em si parece que ela é mais cremosinha. Ela não escorre. Como vocês podem ver, ela não escorre. E eu já vou começar aplicando no rosto. Eu vou aplicar de um lado do rosto pra gente ver como que é a primeira camada de cobertura dela. Não vou desperdiçar e vou pegar isso aqui que eu fiz na mão. Sim, senhor. Com certeza, né, gente. Vou aplicar aqui. Aliás, vou pegar o meu espelhinho, senão eu não enxergo nada, né? Você não tem referência de nada. Eu tô olhando ali na tela. Não gosto de olhar na tela. Gente, parece que ela é laranja. Como assim? Peraí, gente. Peraí. Que troço é esse? Ai, que medo. Tô no cabelo aqui. Gente, que medo. Como assim? Peguei minha esponjinha aqui, gente. Eu tô um pouco assustada porque parece que a base é laranja. Olha isso. Bom, vamos espalhar pra ver como que vai ficar, né? Pode ser só a primeira impressão. A gente vai espalhar pra ver como que fica. Vamos espalhar só o lado do rosto primeiramente. Vamos lá. E eu vou passar em tudo, inclusive na pálpebra também. Bom, terminei de espalhar a primeira camada. Eu percebi que a cobertura dela é leve e é viçosa também. Não é uma cobertura mate, é uma cobertura viçosa, leve, bem bonita. Porém, assim, como ela é leve, a gente vai ter que construir camada pra ver se essa cobertura vai aumentar. Eu ainda tô vendo a minha espinha aqui, por exemplo. Mas eu achei bem bonita mesmo, bem viçosa a cobertura. E pensar que eu não usei primer, ela tá muito bonita nos poros, assim, de primeira impressão. Tá muito bonita mesmo. Até essa região aqui abaixo dos olhos não tá marcando. Por enquanto, eu acabei de passar, né? A base ainda tá fresca no rosto. Vamos ver também se essa base vai secar no rosto ou se ela fica aquela base que a gente põe o dedo e pá! Coloca o dedo num papel e o negócio fica lá. Que é horroroso isso, né, gente? Quem nunca passou por isso? Mas é uma base bem bonita. Deu pra ver diferença, assim, de um lado pro outro do rosto, como vocês estão vendo, né? Agora eu vou passar na outra metade do rosto. Mas eu achei uma base de primeira impressão bonita. Depois a gente vai construir uma segunda camada pra ver se ela constrói camada mesmo. Ela desconstrói várias camadas, então eu acho que eu vou fazer pelo menos três camadas aí pra testar a cobertura da bichinha, né? Bom, vamos lá, gente. Eu vou prosseguir aqui. Eu achei essa embalagem muito bonita. É uma embalagem, assim, bem clássica, né? Mas eu achei bem bonita mesmo essa embalagem. Já vou... Vamos lá, vamos ver aqui. Bom, vou acelerar um pouco porque senão vai ficar chato de assistir, né, gente? Bom, terminei aqui a primeira camada da base. E parece que ela ainda tá fresca do outro lado do rosto, que eu passei antes desse. Ainda tá fresca. Mas, enfim, a gente vai ver isso depois. Vamos construir a segunda camada agora. Que eu pretendo fazer aqui pelo menos três camadas, sim, senhor. Que é pra testar esse negócio que ela falou das camadas, né? A gente tem que testar. Apesar que eu sou uma pessoa adepta da base de cobertura leve. Eu gosto de cobertura leve. Eu só vou fazer isso porque diz que dá pra construir aí quantas camadas quiserem. Então, assim... Eu poderia construir 20 camadas, será? Bom, vamos lá, gente. Vamos aqui pra segunda camada. Ver se não vai deslocar a base de baixo, né? Vamos ver. Vamos ver também se vai aumentar a cobertura com a segunda camada. Entre a primeira camada e a segunda camada já deu uma diferença que deu pra ver também que cobriu um pouco mais aqui, né? A parte da olheira. Principalmente aqui na pálpebra superior. Eu não tenho tanta olheira na inferior, mas na superior eu tenho bastante. Então, deu pra ver que já cobriu melhor. E aqui, ó... Tá vendo? Na parte da espinha já deu uma cobertura melhor também, né? Essa espinha aí avermelhada, né? Achei que ficou melhor. Ainda consigo ver, né? O vermelhinho da espinha aqui. Mas vamos ver se na terceira camada isso aqui some. Eu vou agora passar a segunda camada no outro lado do rosto. Por mim, eu já teria parado lá na primeira camada. Mas pra mim seria também o suficiente, no máximo, a segunda camada. Olha, gente, a segunda camada a gente já nota maior cobertura. Porém, eu vou pra terceira camada, porque ela diz que constrói quantas camadas quiser. Mas eu acho que terceira camada já é o suficiente, mais que o suficiente, né, meu povo? Mas vamos lá. Vamos lá. Ai, meu Deus que lindo, gente. Eu acho que eu nunca fui de construir terceira camada. Sempre fui até a segunda no máximo. A terceira camada já cobriu toda a vermelhidão da espinha. Sumiu com tudo de olheira. E dá pra perceber que essa base, ela é bem viciosa mesmo. Ela parece o tipo de base que não seca. Ela fica com um ar, assim, mais low no rosto. Não é uma base mate, com certeza. Mas eu achei muito bonita. Olha os poros, assim. Eu vou mostrar mais de perto pra vocês daqui a pouco. Ela tá bem bonita. Bem bonita mesmo. A vermelhidão da espinha já foi embora, né, com a terceira camada. E eu vou mostrar agora de pertinho pra vocês, porque eu sou dessas. Eu vou no 4K mostrar pra vocês o máximo dos poros. Vou mostrar todas as imperfeições do meu rosto. Sim, senhor. Agora, estamos bem pertinho. Tô parecendo um fantasma, porque é muito de perto, assim, só com base. Some em todas as linhas do rosto. Ainda tem base até na boca, então fica parecendo um fantasma, né, gente? Mas, enfim. Eu vou mostrar pra vocês já de pertinho, daqui a pouco. Bem de perto, até nos poros, tá? Mas já daqui dá pra ver que cobriu a espinha, né? As olheiras também. Então, ela tá com uma coisa meio gold. Bem bonita mesmo. Mas vamos ver daqui a pouco se ela seca também. Teste de transferência. E depois eu vou passar o pó solto de um lado do rosto e do outro lado não. Eu sempre faço esse teste pra ver como que é a durabilidade da base. Como se ela fica bonita, se ela não fica bonita com o lado do pó. Se ela fica mais bonita sem o pó, com o pó. Se ela tem necessidade de pó, né? Depende também da transferência dela. Bom, vamos fazer tudo isso. Olha só, gente. Gente, aqui a base no olho, por enquanto não acumulou nas linhas, né? Mas vamos ver daqui a pouco como que vai ficar. Esse lado do meu rosto tem muito mais poros que o outro. E mesmo assim, olha que lindo. Gente, tá muito perfeito. Tá muito bonito até o momento, né? Olha, gente. Olha, gente. Os poros estão bem invisíveis. Nariz, eu senti que deu uma leve acumuladinha. Ó. Mas muito leve mesmo, por enquanto. A gente já pode ver que ela se adaptou bem à minha pele. No início eu tava bem assustada porque ela parecia laranja quando eu coloquei, né, gente? Porém, quando eu fui passando, dando batidinhas com a esponja, ela se adaptou totalmente à cor da minha pele. Então, esse número aí, essa numeração 1.1 porcelana ficou boa para o meu tipo de pele, né? Para o meu tom de pele. E agora eu vou fazer o teste da transferência. Eu tenho certeza que vai transferir, gente. Porque ela não secou até agora. Sei lá, vamos lá. Enfim, posso estar enganada, né? Vamos ver. Dá uma apertadinha de leve. Ah, até que transferiu pouco. Mas transferiu, mas até que transferiu pouco, gente, ó. Não transferiu tanto. Vamos ver aqui na testa, né? A bochecha foi. Vamos ver na testa. Na testa transferiu bem mais, já. Bem mais, ó. Vocês podem ver, transferiu bem mais na testa. Então, eu vou pegar aqui outro papel. Vou ver aqui no queixo, onde tem, né? A espinha. Não, transferiu pouco. Bem pouquinho mesmo. E vamos ao nariz, que o nariz é a pior parte. Aquela parte que sempre transfere. Aquele lugar que sempre sai primeiro a make, né? Olha como fica grudado o papel, gente. Ui! Voou, só porque eu falei. Vamos fazer de novo o nariz, porque caiu o papel, né? Então, vamos lá. E o nariz é o lugar que mais transfere. É o lugar que sai primeiro a base, né, gente? Então, é bem importante o teste aqui. Bem importante esse teste. Vamos lá. Olha, transferiu bem pouco. Olha, transferiu bem pouco. Bem pouco mesmo. Fiquei surpreendida com essa base, porque base glow geralmente transfere muito. Então, ela transferiu bem pouco. Então, eu fiquei bem surpreendida. E olha, eu sinto que ela tá molhada, pegajosa ainda na pele. Mas ela tem esse efeito glow que eu acho lindíssimo. Bom, gente. Agora, eu vou passar o pó. Vou passar esse pó da Laura Mercier. Só em um lado do rosto. E do outro lado, eu não vou passar. Vamos ver como vai se comportar aí durante o dia, né, gente? Vamos lá. Esse pó da Laura Mercier é um pó bem fininho. Então, tem que dar bom. Eu vou fazer um bakezinha embaixo da Laura do olho, primeiramente. Uma coisinha, assim, nada muito, tá? Vou fazer um pouco aqui também. Depois, eu vou passar o pó, assim, em geral, tá? Vou pegar aqui, ó, esse pó bem fininho, gente. Vou passar aqui e passar desse lado do rosto por completo. Vamos ver se vai dar alguma diferença ou na durabilidade ou alguma diferença na textura. Vou passar as horas. E, por enquanto, a base não acumulou, né? Vocês viram aí nos takes que eu fiz bem de pertinho, no 4K, vendo todos os defeitos aí do meu rosto, né? Viram todas as imperfeições. E, por enquanto, ok. Não acumulou nada. Mas acredito que, com o passar das horas, vai acumular, sim, onde não tá selado. Porque isso é comum, é normal, de qualquer base, tá, gente? Não quer dizer que a base é ruim. É comum mesmo quando a gente não sela. Pronto, ó. Só dei uma selada básica aqui com o pó de um lado do rosto. Então, esse lado do rosto é com pó e esse outro lado é sem o pó, ok? E aí, eu vou atualizando vocês. Agora, eu vou tirar o meu arquinho, eu vou limpar a sobrancelha, limpar a boca, que ninguém merece, né? E aí, de tempos em tempos, quando eu vou vendo que vai se modificando alguma coisa, eu volto pra falar pra vocês, pra dar aquele feedback do que eu tô achando da base. Olha a embalagem, gente, da Super Stay, bem de pertinho pra vocês. Ela é muito bonita. A única coisa que eu tenho de ressalva sobre a embalagem escura de base é que elas ficam muito manchadas, né? A gente vê que já tem mancha aqui e aqui, que eu já usei, então começa a ficar manchada e não tem jeito, né? Olha, gente, depois de uma hora, esse é o lado selado. Selado, mesmo assim, marcou um pouco das linhas, né? Como vocês podem ver. Aqui em cima, nadinha, não marcou nada. Mas embaixo, marcou um pouquinho das linhas, assim mesmo, estando selado, após uma hora. Aqui, gente, é o lado não selado. Super marcou, horrível. Em cima também marcou. Meu Deus do céu, tá horroroso isso, pelo amor de Deus, gente. Tá muito feio, muito marcado mesmo. Esse aqui é o lado selado da pele, após uma hora. Dá pra ver os poros, mas ainda tá bem bonito. Ó, gente. Tá bem bonito ainda, né? E aqui, ó, parou de acumular até o nariz também, então, ok. Tudo bem tranquilo por aqui. Não marcou, não vincou aqui no bigode chinês, então, tá muito bom, né? Agora, vamos olhar a pele do lado não selado. Tá lindíssima. Tá muito bonita. Tá mais bonita até nos poros do que o outro lado. Tendo em consideração que eu passei o pó no lado que eu tenho os poros mais dilatados, tá? Mas os poros estão muito lindos. E aqui no bigode, pode ver que ela também não vincou, não. Então, é uma marquinha muito sutil. Só na área dos olhos que realmente ficou vincada, não ficou legal. Olha, gente, na área da testa, eu não sou uma pessoa que tem um monte de linha. Então, tá bem ok, né? Tem um vinquinho aqui, muito de leve. E é bem na área que eu passei o pó. Mas tá muito leve, muito sutil, porque realmente eu tenho um vinquinho único aqui. Mas, ó, é porque vocês estão vendo em 4K, então vocês estão vendo realmente todos os defeitos. Mas tá muito tranquilo, né? A área da testa, tanto o lado não selado, quanto o lado selado. Olha, gente, já se passaram quase 4 horas. Esse é o lado não selado. Tá bem feio, pior ainda. Olha isso, vincou aqui nos lugares que eu nem sabia que eu tinha vinco. Aqui tá um pouquinho feio também esse pedacinho da pele. E aqui em cima, gente, simplesmente saiu. Simplesmente saiu tudo. Tudo, tudo, tudo. Tá bem horroroso aqui, porque saiu tudo. Absolutamente tudo saiu aqui da pálpebra. Agora, essa é a pele do lado não selado. Eu considero que ainda continua bonita. Claro que não tá mais com aquele, tipo, um blur que tava formando, né? Aqui antes. Ainda dá pra ver, né? Dá pra ver o começo dos poros aparecendo aí, a base saindo um pouquinho. Mas esse é o lado não selado. Nessa parte do bigode não tá marcando nada. Tá ok. No nariz, sai um pouco aqui. Ó, gente, esse é o lado selado. Continua normal, né? O lado selado após quatro horas. Aqui também. Super normal. Continua, tipo, intacto, né? Eu diria. Só que aqui que eu acho que tá um pouquinho feia a pele nesse cantinho, ó. A pele parece um pouco esturricada, tanto de um lado quanto do outro. Do selado e do não selado, né? Olha, gente, essa é a pele do lado selado. Dá pra ver mais os poros do que aquela hora, né? Já se passaram quatro horas. Dá pra ver um pouco mais fundo, né? Mas ainda tá aqui bonitinho. A área do bigode também. Nariz também. Tá ok. Passados quatro horas, até que tá bom, né? Aqui é o lado selado. Agora já são cinco e meia da tarde. Já se passaram dez horas que eu tô utilizando aqui essa base. Eu tô mostrando pra vocês um pouco mais afastado. Porque é assim que as pessoas veem. Aliás, não veem nem desse jeito, como eu já falei pra vocês. Como eu tô gravando em 4K, dá pra ver todas as imperfeições. Coisas que não se vê pessoalmente, por exemplo. Mas eu gosto de passar isso pra vocês, né? De passar esse feedback pra vocês verem, assim, na mais alta resolução. Então, assim que tá de longe. E aí eu vou gravar mais de perto pra vocês verem a fundo como tá essa pele agora. Esse aqui é o lado selado, gente. E olha isso. Tá um pouco marcado agora. Esse aqui é o lado selado. Em cima não tá marcado. Mas embaixo dá uma pequena vincada, ó. Vocês tão vendo? Isso aqui é o selado. Essa aqui é a pele do lado selado. Ó, dá pra ver mais os poros agora. Mas eu acho que ainda tá bem bonita, bem aceitável, né? Essa pele. Ó, como que tá o bigode aqui. Tá de boa. Nariz saiu um pouco. Já mostro pra vocês melhor. Mas olha só. Tá marcando um pouco os poros, mas tá bem tranquilo ainda. Acho bem aceitável. Depois de 10 horas, acho bem aceitável. Olha, gente. Aqui é o nariz. Aqui é o lado que foi selado. Tá? Esse lado. E aqui é o lado não selado. O lado não selado saiu um pouquinho, né? E o selado não saiu praticamente nada. E olha que eu tenho rinite. Fico coçando o nariz. Então, considero que tá bem de boa. Porque o nariz é o primeiro lugar que sai, né? Depois de 10 horas estar assim, tá bom. Olha, gente. Esse é o lado não selado. Tá marcando até aqui. Olha isso. Tá muito feio. Muito feio mesmo. E aqui em cima, ó. Que eu achei que nem tinha mais nada. Na verdade, tem um pouco ainda de make. E, ó. Tá tudo feioso. Esse é o lado não selado, tá? Da make. Olha, gente. Tava reparando melhor aqui. Tava reparando melhor. E eu vi que esse lado não selado no nariz saiu, ó. Bastante aqui, ó. Não tinha reparado direito. Saiu sim. Mas normal, né? Não tá selado. Já passou 10 horas. É isso. O que eu reparei também é que a olheira já tá mais evidente também. E olha que eu não tenho grandes olheiras aqui, não, ó. Ó, gente. Mas dá pra ver, né? Que tá mais evidente a olheira. A testa, na minha opinião, tá igual. Tá normal. Ó. A testa ainda tá bem bonita, eu acho. Agora, gente, já é mais de meia-noite. Eu tô bem cansada. Eu tô bem cansada, de verdade. Com muito sono. Eu também amo o remédio da Lodring Tite aí, faz umas duas horas atrás. Então, eu tô com muito, muito sono. Não vou aguentar, vou dormir. Mas eu vim aqui dar update pra vocês, né? Vou mostrar pra vocês. Olha só. Essa parte aqui, que não tá selada. A minha olheira tá toda aparecendo. Ainda mais que eu tô cansada agora, tô com a olheira até aqui embaixo, como costumam ter. Eu tô com muito sono, quero muito, muito deitar, dormir. Não sei se eu vou tirar um cochilo ou se eu vou dormir até as sete e meia da manhã, até as 24 horas da base. Eu vou tentar não ficar muito com o rosto assim, mas também se ficar, fazer o quê, né? Se eu ficar encostando o rosto no travesseiro, a gente vai tá testando também a base de qualquer forma, né? Mas, talvez eu volte para o update no meio da madrugada, ou talvez eu durma até as sete horas da manhã. Tá, dá 24 horas, né? Perfeito, meio da manhã. Mas vocês estão vendo aqui, ó, que saiu essa parte, né? Pra ver, bem diferente dessa que tá selada. Muito diferente isso. Mas o que eu achei interessante dessa base é que apesar das três camadas, gente, três camadas que eu usei, não parece que eu tô maquiada, assim, a minha sensação é de que eu não tô maquiada. Dá pra ver que eu tô maquiada, é claro. Chegando perto, principalmente, em umas partes que eu senti que a pele tá um pouco seca, né? Parece um pouco seco, com a aparência de um pouco seca. Só que eu não consigo sentir essa secura na minha pele. Isso eu achei muito interessante, é uma base extremamente confortável. Eu não sinto que sou maquiada utilizando essa base, mesmo com três camadas de base. Então isso é loucura. Isso é assim, nossa, eu amei. Essa parte eu amei, porque eu detesto sentir que tem alguma coisa no meu rosto. A parte que eu mais odeio, por isso que eu gosto de maquiagem leve, né? De base leve. Eu não gosto de carregar muito nem base, nem corretivo na minha maquiagem, normalmente, por causa disso. Porque eu odeio sentir aquele peso na pele de que eu sinto que eu tô maquiada. Eu não suporto essa sensação. Então essa base, assim, isso já me surpreendeu. Enfim, vou mostrar pra vocês como que tá de peça e depois eu vou adorando. Olha, gente, esse é o lado selado. Continua bom. Tá um pouquinho marcado, que eu já mostrei pra vocês, né? Ó. Só que isso aqui pode ser também, porque o meu olho, ele tá um pouco assado ainda. Daquele problema lá que eu tive. Pode ser isso, porque dá pra ver, ó. Parece que tem uma casquinha aqui. Então pode ser isso, ó. Aqui em cima tá muito perfeito. Ah, não, ó. Aliás, ó. Tem um negocinho aqui. Opa! Já aqui é a pele do meu rosto do lado selado. Ó. Tá bem bonita, né, gente? Tá muito... Então, assim, ó. Dá pra ver um pouco os poros, etc. Mas tá uma coisa extremamente aceitável. Eu acho que tá muito tranquilo depois de 10 horas. Vamos ver aqui no nariz. Ó. Saiu um pouquinho aqui. Esse é o lado selado, né? Ó. Dá pra ver que saiu. Aqui nesse pedaço, no lado selado, ó. Eu tenho rinite. Dá pra ver que saiu, né? Não tá mais tão perfeito. Mas acho que tá ok, porque não saiu de uma forma feia. Aqui no bigode chinês não tem nada. Tá bem normal, bem tranquilo. Só saiu aqui, ó. Aqui tá normal. Não tá marcado, não tá vincado. Então tá bom. Esse aqui é o olho que não foi selado. Já não tá tão vincado. Por quê? Porque saiu quase tudo. Ó. Vocês estão vendo que tem um buracão aberto aqui. Ó. Aqui não tem mais praticamente nada. Ó. Ó, gente. Tô até puxando aqui pra vocês verem que tem aqui dentro. Mas é muito resto. Porque saiu, né? Aqui é a pele na área não selada. Abriu um buraquinho aqui, ó. Vocês conseguem ver que tá vermelho aqui? Abriu um buraquinho. Mas de resto a pele tá bem bonita, né? Eu tenho menos poros desse lado que eu já falei pra vocês, né? Tá bonita a pele. Só abriu um pouco aqui. Já no nariz, ó. A gente consegue ver que abriu um buracão. Manso. Eu tenho rinite. Abriu um buraco mais feio. De uma forma mais feia do que a parte, né? Que tá selada. Isso é normal. O bigode chinês tá intacto, perfeito. Tá bem bonito. Não tá vincado, não tá marcado, nada. Então tá bem ok, né? Bem aceitável, eu acho. A testa aqui dá pra ver que saiu um pouco, né? Desse lado não, sei lá, daqui, ó. Saiu um pouco. Acho que eu fiquei com a mão em cima, sei lá. Fica, tipo, apoiada assim, né? Que as vezes eu fico. E desse lado aqui tá bem bonito ainda. Desse lado que foi selado ainda tá, né? Tá bem ok. É importante a gente lembrar que essa pele não tem nenhum tipo de primer, nada pra ajudar por baixo, só ter hidratante mesmo. E também é importante lembrar que a gente utiliza a base com o pó. Eu normalmente selo, mesmo que seja com um pouquinho. Vocês viram que eu nem coloquei muito pó. Eu não fiz um baking, nada. Eu só dei uma seladinha e já ficou bem mais acentuado. Bom, gente, agora eu vou descansar um pouco porque eu realmente tô precisando. Bom, gente, já passou. 7h30, acabei de acordar. Por isso que eu tô nessa moleza toda. Vim mostrar o último update pra vocês. Eu nem olhei como que tá. Tô mostrando já aqui pra vocês. Tinha que olhar primeiro, né? Por que que eu tô gravando se eu não olhei? Pera aí, vou pegar um espelho pra olhar. Peguei aqui o espelho e tô olhando, né, gente? Ó, eu acho que desse lado aqui saiu mais ainda. Já formou tipo uma bola. Aqui saiu quase tudo. O rosto, esse pedaço. Saiu, eu acho que eu dormi de lado assim. Coloquei na mão, coloquei o travesseiro. Aí saiu. Aqui na espinha, que não tinha saído ainda. Agora que eu dormi, saiu também. E esse lado, que foi o lado que eu selei, eu senti que saiu um pouquinho aqui. Mas não saiu muita coisa não. Aqui no olho quase não saiu. Tá bem, tipo, bem intacto. Acho que tá bem de boa, assim. Aqui, assim, saiu um pouquinho. E agora eu vou mostrar mais de perto pra vocês, né? Esse aqui é o olho que eu selei depois de 24 horas. Ai, gente, meu olho tá quase fechando. Desculpa, porque eu acabei de acordar. Ó. Aqui em cima. Tá bem perfeito. Aqui não mudou nada depois de... Que eu tinha feito o update, né? Ó. Eu dormi. Ixi, minha sobrancelha é toda descabelada. Enfim. Ó, gente. Acho que tá bem bom. Vamos ver o rosto agora, ó. Aqui saiu um pouco, mas... Né? Dá pra ver que saiu, ó. Que abriu aqui, né? Ó. Tá com as bolinhas aqui também. Um pouco de olheira. O bigode não saiu. Tá aqui ainda. Nariz. Saiu praticamente tudo aqui, ó. Já saiu. Nariz. Nariz saiu. Ó, gente. Saiu tudo. Tudinho aqui, ó. Depois que eu dormi. Esse é o lado... Selado, né? Que eu tô mostrando pra vocês. Peraí que eu vou mostrar o não selado agora. Esse é o lado não selado. Não tem nada porque saiu, né? Ó. Saiu tudo. Praticamente tudo. Ó. Tem um pouquinho aqui. E... Isso é praticamente tudo. Então, claro que não tem nada, né? Tá limpinho. Agora, olhando o rosto, ó. Saiu aqui. Nariz. Saiu tudo. Tudo, tudo, tudo. Não tem mais nada de maquiagem aqui no nariz. Aqui saiu um pouco, mas ainda tem make. Mas não tá feio, né? Tipo, não saiu de uma maneira feia. Tipo, aqui no nariz saiu, tipo, homogêneo. Claro que, tipo, tá totalmente diferente do resto do rosto. Mas aqui não saiu feio, né? Não ficou marcando muito os poros. Então, eu acho que tá ok. No bigode também tá de boa. E vamos ver a espinha aqui, ó. Não tinha mostrado ainda pra vocês, porque a espinha não tava... Tipo, tava tampada até eu ir dormir. E agora dá pra ver, né? A espinha tá aí, ó. Vocês conseguem ver se tá direitinho a espinha, né? Saiu tudo dessa parte aqui. Ó, aqui tem base marcada, tá vendo? E aqui já não tem mais base. Ó, testa, gente. Aqui saiu tudo. Tudo não, mas esse pedacinho aqui saiu, né? E aqui ainda segue com base e pó. Esse pedaço. Aqui saiu, ó. Nessa parte aqui saiu. Mas aqui, ó. Também saiu, mas aqui não saiu. Desse lado, sei lá. Depois de 24 horas. Portanto, qual é a minha conclusão depois de usar 24 horas a base Power Stay Davo? A minha conclusão é que se a gente utilizar a base com o pó, selando o pó, a gente vai ter um efeito realmente de 24 horas. Essa parte do nariz eu não posso garantir porque realmente saiu dos dois lados. Mas a parte que eu selei com pó no restante do rosto, gente, praticamente não saiu nada. Tipo, foi um buraquinho aqui, mas não é uma coisa que, tipo, ficou muito visível. Não ficou feio, né? Não abri aquele buraco feio. E no restante do rosto eu até dormi. Fiquei lá com a cara no lençol, gente. Não saiu. Tá bem ok, bem aceitável, bem bonita a pele. E como eu já falei pra vocês antes de ir dormir, eu falei pra vocês que tava bem tranquilo, assim, não sentia que tava maquiada. Isso é uma coisa muito positiva, muito positiva mesmo numa base. Essa parte de sentir que é tão leve que a gente parece que não tá maquiada. Isso é muito bom, né? Que não pesa. Então, eu gostei muito dessa base. A minha pele, lembrando, é de mista a normal, né? No momento ela tá bem mista, a minha pele. Então, eu achei muito positivo mesmo, sabe? E ela é uma base que ela fica sequinha. No começo eu achei que ela deu um glow na pele, né? Eu achei que ela deu um glow. Mas, depois, com o tempo passando, eu achei ela um pouco mais mate. Só que ela não é aquele mate esturricado. Ela é um mate, assim, mais ou menos mate. Ela deixa a pele meio aveludada. Meio com um aspecto de... Parece que a gente passou, tipo, pó no rosto até do lado que não tava selado tinha esse aspecto. Só o aspecto mesmo, né? Porque, como vocês viram, o lado que a gente não selou realmente foi saindo, não ficou com uma aparência tão bonita, principalmente na linha de expressão. Enfim. Mas eu gostei bastante dessa base. Achei bem positiva. Na hora que eu passei de primeira no rosto, assim, quando eu coloquei, eu achei que ia ficar escura. Mas, quando eu peguei, fiquei polindo lá com a esponjinha, ela ficou no meu tom de pele. Então, eu achei muito incrível mesmo. É até difícil de ver os buracos, porque o tom deu certinho com o meu tom de pele. Então, eu achei muito bacana mesmo. Eu gostei bastante dessa base aqui. Eu achei que, realmente, ela durou aí 24 horas. A proposta dela selando, né? Ela dura muito mesmo. Eu achei bem positivo, até porque, como eu falei pra vocês, eu já usei outras bases 24 horas. E sei que não tem essa duração, não. Então, eu achei essa base aqui realmente muito boa. A Pore Stay da Avon, na minha opinião, está aprovada. Bom, gente, vou encerrar por aqui. Vou tirar, né, essa base do rosto, demaquilar e vou voltar a dormir, porque eu, realmente, ainda estou com muito sono. Muito obrigada por assistirem mais este vídeo. Muito obrigada por todo o apoio e carinho de vocês de sempre. Um beijão! E até o próximo vídeo! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto